Música Me perguntaram se eu sou gaúcho Está na cara, repare o meu jeito Sou do Rio Grande, lá de Passo Fundo Pra todo mundo com o maior respeito Mas se alguém me pisar no pala Meu remol é pala e o mojigis da peito Mas se alguém me pisar no pala Meu remol é pala e o mojigis da peito Gaúcho de Passo Fundo não dobra a esquina Quando eu ver o perigo Eu sou nervoso e nem carreto o medo Eu me criei sem conhecer remédio Eu meto os peitos em qualquer contango Mas quando eu me zango, é derrubo o prédio Eu sou gaúcho e se me agride o fundo Sou de Passo Fundo do Planalto Médio Eu sou gaúcho e se me agride o fundo Sou de Passo Fundo do Planalto Médio Terra boa, lugar de homem valente Terra de moça bonita Me perguntaram qual era a razão Eu ter orgulho e ser Passo Fundo esse Eu respondi, sou da terra do trigo Luta e o povo amigo Quando luta vence É um pedaço do Rio Grande amado Orgulha o Estado e o povo Rio-Gredense É um pedaço do Rio Grande amado Orgulha o Estado e o povo Rio-Gredense Já respondi a perguntar, seu moço E dá licença, boicilha o cavalo Brasil afora, atravessei os Estados Prontando o apresado e tirando o tal Pra ver as vendas das linhas do mundo Cheguei em Passo Fundo no cantar do galo Pra ver as vendas das linhas do mundo Cheguei em Passo Fundo no cantar do galo Vamos dar uma chegadinha de soledade É logo ali Só descer um pouquinho assim É pra dar pedra, pessoal Soledade, terra de gaúcho forte Se é preciso e tenta a morte Não liga pra tempo creio E quando pega no laço de doze braça Mostra aquele boa raça Quando vai parar rodeio Todo momento estou lembrando com saudade O povo de soledade Quando pula eu passei Do meu pescoço ainda trago amarrado Aquele lenço colorado Que de presente ganhei India da boa quando entra no fandango É baragato e chimango Partiu da maioria De uma parte o lenço branco é muito usado E da outra o colorado E tudo vive armonia Pois soledade Posso dizer com certeza Os teus campos têm beleza Onde a boiada se expande Eu sempre disse com a maior sinceridade Que os campos de soledade É o terreiro do Rio Grande Pra soledade eu escrevi com a minha perna Pula em cada morena do rostinho cantador Pois soledade deixou minha alma frita De tanta moça bonita Parece um janei de flor São camaradas as moças de soledade Trata com cordialidade O gaúcho foraceiro Por lá toquei e cantei moda E fiz barulho Pois soledade é o orgulho do meu povo brasileiro Eu tava com muita saudade disso Soledade é o centro da tradição Fogo de bom coração Por lá tudo é alegria E cada canto de lá tem um cemitério Eu só saí fora do sério Dá uma morte por dia Fiz esse chote em homenagem A soledade Pra matar minha saudade Qualquer hora eu vou aí Adeus amigo, adeus gaúcho de coragem Já rendi minha homenagem Adeus, vou me despedir Música Música A CIDADE NO BRASIL